Bora lá pessoal, para mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando da nossa despedida dos nossos meninos pessoal. Nossos meninos que cresceu e estão prontos para ganhar essa natureza aqui pessoal. Bora lá, vamos mostrar para vocês e depois a gente fala um pouco sobre isso pessoal. Vamos lá. Nossos meninos pessoal, está dentro dessa área aqui ó, bem protegido e bem guardado. E vamos lá mostrar para vocês pessoal. Está bem aqui pessoal. Vamos tirar com cuidado. Porque eles estão prestes a ganhar a natureza. Então tem que ser com muita cautela. Para eles não voarem pessoal. Vamos mostrar, depois a gente fala um pouco mais pessoal. Aí pessoal. Aí estão os nossos meninos. Bem grande já pessoal. Estão prestes a voar, principalmente esse daí pessoal. Está louco para voar. Os quatro filhotes estão aí. Aí pessoal, está querendo voar ladranto. Eu vou guardar eles pessoal, porque eles não podem voar agora. De maneira alguma. E eu vou explicar para vocês o porquê que eles não podem estar voando pessoal. Ele está querendo voar. Os quatro estão aí. E não vai dar para mim mostrar mais pessoal. Porque eu estou com medo deles voarem agora. Olha lá o outro lá no canto pessoal. Tem quatro. E estão todos aí pessoal. Com uma saúde de ferro. E querendo ganhar a natureza. Mas vamos lá pessoal. Vamos guardar eles aqui. Para a gente. Falar. Um pouco. Vamos sair daqui pessoal. E vamos ali para a gente conversar. Que nem eu falei pessoal. Vai ser a última filmagem. Porque vocês viram que. Eles estão prestes para ir embora. Não deu para me mostrar direito pessoal. Como eu queria mostrar. Por causa do seguinte. Eles não podem voar. Sair do ninho sozinho. Eles tem que sair do ninho. A hora que a mãe dele trata eles. Que a mãe dele parte. Em busca de outro alimento. Eles acompanham a mãe. Então existe. Entre eles pessoal. Entre a natureza. Existe. Uma formulação entre eles. Que eles se reúne pessoal. Quando eles vão sair. Então. Como que eles estão pronto para ir embora. Se eles voarem sozinho. Eles vão ficar. Meio que perdido. E nesse meio tempo. Sem proteção. E aí é onde que é perigo. Para eles pessoal. Mas o que eu quero falar pessoal. É o seguinte. Pratique essa ideia. Porque esse ninho aí. Já está com. Quatro. Para cinco anos. Que essa ave. Está fazendo ninho aí. Criando aí dentro. Ela já criou. Botou cinco ovinhos já. Criou cinco. Uma vez. Ela botou os três. Os três. Saíram com vida daí. E hoje. Ela está com quatro pessoal. E está indo embora. Os quatro filhotes. E os outros. É sempre essa base. De quatro, cinco. Houve quatro, cinco filhotes. Nunca teve uma vida perdida ali. O porquê? Por causa da segurança pessoal. Por causa do local. Que a gente protege. A gente ajuda. Então. Pratique essa ideia aí pessoal. Você na sua casa. Algum lugar. Aí você deve ter um cantinho. Eu já mostrei como que faz. Esse tipo de ninho aí. Você pendura. Amarra. Bem amarradinho pessoal. E vocês deixam lá. Não estejam pressa. Que a hora que você menos esperar. Vocês vão ver. Ela está entrando ladrento. Fazendo seu ninho. E além de tudo isso pessoal. Você vai estar ajudando. A natureza a crescer. E também. Você vai ter uma beleza. Na sua casa. Então pessoal. Um grande abraço. A todos. Mais uma vez. Eu quis fazer esse vídeo. Porque eles estão prestes. A ganhar. A natureza. Eles estão prestes. A ir embora. Eu calculo. Que amanhã cedo. Eles não vão estar aí mais. A gente tem um pouco de experiência. A gente sabe. Então. Eu quis mostrar para vocês. A despedida. Do nossos meninos aí pessoal. Então. Fica aí. Meu grande abraço a todos. Não se esqueça pessoal. De se inscrever no nosso canal. Dar uma força para a gente aí. Crescer. Nos nossos vídeos aí. Para a gente estar mostrando. Ensinando vocês aí. Cada vez mais. E é isso aí pessoal. Comente. Deixe seus comentários. Para a gente trocar ideia. E vamos preservar a natureza pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. A todos vocês. Falou. E aí E aí E aí Tchau.